No vídeo de hoje eu mostro pra vocês essa maquiagem aqui que eu tô feita quase toda usando produtos da Too Faced, que foi uma marca que chegou recentemente aqui no Brasil e eu já gostava antes mesmo de chegar aqui ao país e pra mostrar pra vocês os meus produtos favoritos deles Se vocês gostam de saber novidades de marcas que chegaram e de tutoriais, clica em like pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal Se você não é inscrito, tá chegando aqui, seja bem-vindo Inscreva-se e quem já é inscrito não deixe de ativar o sininho pra saber quando tem novidade aqui no canal Bora pro passo a passo Eu já preparei a minha pele com o primer facial Hangover que é o em creme Mas eu também em alguns momentos eu vou usar a versão em spray Na área dos olhos eu apliquei o spray com um cotonete Então eu molhei o cotonete com o spray e passei porque eu não tenho nenhum primer atualmente da Too Faced Então já que a ideia era usar o máximo de Too Faced possível Então eu usei o primer nesse sentido Eu vou começar aplicando a base Eu vou usar a base Born This Way na cor Medium Beige em toda a extensão do rosto E pra isso eu vou usar uma espondinha tipo coxinha daquelas que a gente já conhece Essa base tem uma cobertura de média pra alta que eu posso construir de acordo com a minha necessidade e eu vou mostrar um truquinho que eu uso pra dar uma amenizada na cobertura dela pra ela não ficar muito pesadona e marcando muito Então vocês veem que a base tem uma boa cobertura mas ainda assim ficou com um aspecto natural muito por conta da esponjinha Eu já tentei aplicar com pincel achei que ficou bem mais pesado então a esponjinha é o meu método favorito E aí depois que eu aplico a base eu venho com o spray Hangover dou uma sprayizada no rosto e venho com o lado aqui, o fundinho da esponja pra difundir essa base e ela ficar menos marcada ainda Esse spray eu acho que quem não quer deixar essa base pesada ou quem acha que essa base é pesada, craquela esse spray aqui é fundamental faz toda a diferença Ele dá uma naturalidade, ele dá um vício a pele, sabe? Então tá, eu passei a base poderia também não ter passado a base nesse primeiro momento Feita essa parte da base eu vou fazer o contorno eu vou usar o Chocolate Soleil da Too Faced também o meu é na cor Medium Deep e ele, eu ganhei esse pó de presente lá fora ele vem na versão pequenininha aqui no Brasil não, tá? Então eu vou só dar uma marcada em alguns pontos e o bom desse pó é que ele é muito natural não vou fazer um contorno muito pesadão então eu faço e vou dando uma espalhadinha só pra dar uma leve definida naqueles pontos críticos de sempre mas eu não sou assim ah, mega fã de contorno não mas é porque eu vou mostrar pra vocês uma digamos assim uma sugestão de maquiagem pra noite então vale dar essas corrigidinhas só pra dar aquela afinadinha truqueira já corrigi a sobrancelha com produtos que não são da Too Faced então eu até pulei essa parte nem mostrei aqui então as sobrancelhas estão corrigidas e eu não vou selar a pele agora eu vou selar a pele só depois que eu fizer os olhos então agora a gente vai pra maquiagem dos olhos já vou usar a paleta Chocolate Bar a primeira edição da Too Faced a minha já é antiga comprei muito tempo lá na loja Glamourosa que é parceira aqui do blog eu vou começar fazendo a base do olho usando essa sombra aqui que é mais ou menos do tom da minha pele em toda a pálpebra móvel pra neutralizar as pálpebras estão neutralizadas levemente só pra fazer um fundinho dar uma uniformizada na cor aí eu vou vir com essa sombra aqui que é uma sombra verde musgo cintilante e vou aplicar ela fazendo côncavo até o meio do olho dando uma leve esfumada até chegar quase aqui na frente eu vou usar pra fazer isso um pincel fofo esfumador esse aqui é o 121 da Dime Makeup então ó eu fiz uma base esfumada até quase né o canto até o meio do olho e agora eu vou vir com uma outra sombra essa aqui ó que é um dourado meio tom de mel assim e vou aplicar do da ponta pro meio e aí eu vou usar um outro pincel fofinho mas mais clarinho pra não misturar os tons esse aqui é o 121 da MAC o problema das paletas da Too Faced é que elas não vêm com pincel então por isso que eu não tô usando nenhum pincel da Too Faced exatamente por isso os pincéis são vendidos todos os abusos todos os produtos vêm sem pincel ó esse foi o resultado final eu achei que o tom de dentro pode ficar um pouquinho mais aparecido o que que eu vou fazer eu vou molhar o pincel com o Hangover e vou usar ele como sombra molhada né vou usar o pincel pra aplicar pra aumentar o brilho da sombra ele deu uma intensificada no brilho o brilho da sombra de dentro ficou um pouco mais aparecido eu ainda vou aplicar uma sombra mais clara aqui no canto interno mas isso eu vou fazer depois que eu aplicar o corretivo que a pele já vai tá mais limpinha e nivelada agora eu vou vir com esse iluminador aqui da paleta que ele é um iluminador opaco só pra dar uma acertada na cor aqui tirar essa digamos assim tirar esse tom muito marcado aqui então vou colocar ela perto da sobrancelha pra dar uma neutralizada essas sombras da Too Faced elas são muito pigmentadas e muito molinhas tá vendo se você botar o dedo no olho e colocar na sombra elas mancham com muita facilidade então é bom você ter e eu acho que é por isso que eles têm um tom mais claro na paleta exatamente pra isso pra dar essa suavizada ó aí eu vou vir com a própria base mesmo que sobrou no pincel e vou acertando ali onde manchou por que que eu não selei a pele antes de aplicar a sombra porque eu sei que essas sombras da Too Faced são muito macias então a escura ela pode cair aqui na área dos olhos e ficar marcada então eu venho com um pouquinho da sombra só aqui na área dos olhos só pra dar uma nivelada e agora sim eu vou vir com um pó pra dar uma selada porque quando você sela você cola a base cola o produto na pele ainda mais porque eu passei primer por cima da base então ia grudar se caísse pigmento de sombra aqui ia ser difícil de tirar por isso que eu tô acelando a base agora então eu vou usar o pó da linha Born This Way com o pincel F17 da Dye Makeup só pra dar uma leve selada esse pó ele é levemente acetinado ele ele neutraliza o tom da pele então como essa base é um pouquinho mais escura do que ela deveria ser na minha pele ele dá uma neutralizada porque ela ficou um pouquinho amarelada então eu gostei muito desse pó porque ele é acetinado no marca e ele dá uma leve neutralizada no tom da base mas é bem pouquinho mesmo gente que eu aplico dele só pra dar uma finalizada a intenção aqui ainda mais porque né temos mais de 40 a intenção aqui é selar não é deixar a cara mate opaca e sem linha aproveito pra dar pra dar uma suavizada na área do contorno pra não ficar marcado tirar as marcações se eu quiser uma camada maior de pó eu até posso se tiver muito quente só mas não é o caso aqui hoje mas aí o que eu faço o que eu descobri quando eu experimentei essa linha na Sephora o que foi o pulo do gato pra ela não acumular mais uma camada do spray handover o spray vai dar uma naturalidade uma fixada maior ainda e um efeito natural vai tirar aquela cara de pó pra quem tem mais de 40 mais de 30 quem tem pele madura esse spray é maravilhoso aliás o primer em creme também porque ele dá um viço a pele sabe ele é o ideal pro nosso tipo de pele e ele não é glicerinado como os fix plus ele dá um viço bonito então agora eu vou vir com o corretivo da mesma linha Born This Way na área dos olhos eu aplico ele um pouquinho aqui ó canto interno e vou espalhar com o pincel meu corretivo é na cor medium tá vou vir com o pincel de corretivo esse aqui é o 57 da Sephora e aí eu vou espalhando eu gosto esse corretivo tá vendo ele dá uma iluminada na área nessa área dos olhos aproveito pra descer onde eu tenho algum ponto porque que eu não faço aquele triângulo porque eu não tenho pele jovem quem tem mais de 30 não tem que fazer aquele triangulão eu aprendi com o maquiador maravilhoso o N Goss que a gente aplica aqui onde eu apliquei nessa área e vai espalhando não tem necessidade quem tem mais de 30 fazer aquele triangulzão eu gosto de iluminar essa área aqui também aqui no vídeo ele tá fotografando muito bem ele cobriu bastante nem sempre ele cobre toda a extensão da minha olheira ele cobre totalmente a olheira essa não é a minha intenção gente de ter um rosto com uma olheira muito coberta eu gosto desse efeito aqui natural antes de eu selar o corretivo o que que eu vou fazer eu vou delinear a parte de cima como eu tô com distensão de cílio eu não sinto tanta necessidade de delinear mas vocês vão querer saber né porque que eu não delineei e tal eu vou usar esse micro pincelzinho aqui da Dye Makeup 121 pra fazer o delineado vou molhar ele passar na mesma sombra verde oliva que eu usei então ó eu passei ele na sombra e vou dar só uma delineada só pra dar uma definida não precisaria viu porque assim eu com a extensão de cílio eu não sinto necessidade de fazer um delineado mas pra uma maquiagem de noite eu sei que faz falta dar essa definida na área perto dos cílios ó então tá é um delineado bem sutil é só pra dar um sombreado mesmo pra essa área aí agora eu vou vir e vou selar o corretivo com o mesmo pó Born This Way que é maravilhoso pra essa função eu vou selar o corretivo usando o pincel F20 da Dye Makeup é assim é uma camada muito, muito leve que a gente tem que passar mesmo corretivo ficar assentadinho no lugar bonitinho como a gente quer e aí vou fazer o mesmo truque da sombra verde oliva no micro pincelzinho molhado com hangover e delinear aqui embaixo eu aproveito esse momento pra puxar um gatinho depois eu vou dar uma secada nele pra dar uma esfumada tá aí eu vou dar uma secadinha ó no pincel com o lencinho de papel e vou vir esfumando a sombra pra ela não ficar muito marcada vou vir com o pincel de corretivo só fazendo algum acertinho caso precise só pra dar uma tirar algum eventual borrão e aproveitar o próprio pozinho já de selagem passar por cima e ficou assim tá não vou passar máscara de cílios porque eu tenho extensão de cílios agora eu vou aplicar um batom que também não é da Too Faced então eu já volto com o batom aplicado aqui pra vocês batom aplicado como eu sei que vocês vão querer saber é o lápis Pro Longwear da MAC na cor Absolutely It e eu passei um pouquinho de gloss transparente só no centro dos lápis pra dar uma eu tô numa fase gloss pra dar uma sensação de lápis mais bonito de uma maquiagem não tão seca e uma coisa que a gente esqueceu a gente eu esqueci de iluminar o cantinho do olho então eu vou aproveitar antes do blush pra iluminar o cantinho do olho eu vou usar o meu pincelzinho amado 131 da Dye Makeup que ele é um pincel lápis bem fininho molhado no Hangover gente Hangover Fix Plus depois que vocês conhecerem isso aqui acabou e aí eu vou pegar essa sombra dourada aqui ó da paleta que ela é bem douradona e vou aplicar ela aqui no canto interno aí eu dei eu dei uma iluminadinha só aqui ó no canto interno só pra dar um toque mas claro não tem blush não tem iluminador claro que tem cadê o pincel do blush que a pessoa deixou ali gente eu tenho certeza tô achando que a perota subiu aqui nessa mesa pera alta pincel tava na minha cara então voltando então eu vou aplicar o blush eu optei dessa vez por um neutro que é esse aqui da linha Sweet Hearts chamado Peach Beach ele tem três tons tá vendo um tom que dá pra ser usado como iluminador um tom mais rosadinho e um tom médio eu misturo esses dois tons aqui o rosado e o médio é assim só porque essa maquiagem é um de tons mais mais frios então eu quero um blush mais neutro mas se deixar minhas amigas eu coloco esse blush aqui que é o Papa Don't Peach que é lindo maravilhoso tem um cheiro de pincel em todas as produções mas eu acho que não vai casar o tom dele aqui então esse tem o mesmo glow os blushes as sombras também da Too Faced tem um glow iluminado maravilhoso vocês vão ver esperem eu aplicar que vocês vão dar uma olhada então eu vou misturar esses dois tons aqui tá o rosa com esse mais neutro vou aplicar nas maçãs eu vou usar o pincel Hula da Benefit mas pode ser qualquer pincel de sua preferência aí pra pegar bem a cor eu aperto o pincel assim vou aqui numa cor e na outra numa cor e na outra vocês estão vendo o glow que esses blushes deles tem coisa maravilhosa os blushes da Too Faced realmente assim não conhecia porque não tinha marca aqui mas depois que conhecia é a Morro não consigo usar outros e aí agora eu vou pegar esse tom aqui vou iluminar abaixo da sobrancelha e usar como iluminador facial ainda com meu pincelzinho F20 da Dye Makeup então ó eu venho com o pincelzinho aqui e ó aplico ele como iluminador pra dar uma iluminada extra no dorso do nariz eu já apliquei um pouquinho de blush que já tem um certo iluminado então eu ilumino só aqui não vou iluminar muito no alto porque o blush já tem um certo iluminado então acho que não precisa iluminar aqui iluminar só mesmo na área do C aí vou vir com a esponjinha só fazendo um acertozinho aqui no desenho pra ver se tá tudo ok aqui nessa área lá pro lado sujo de base tá uma mania que eu tenho vem assim como se fosse uma borrachinha só pra não apagar o iluminado corretivozinho aqui ó pra dar uma acertada e tá pronta a minha maquiagem usando os produtos da Sheofaced que eu tenho e mostrei pra vocês e se você gostou desse tutorial e mora em Brasília sabia que você pode aprender a se maquiar comigo manda um e-mail pra esse endereço que tá aqui embaixo pra você agendar o seu horário logo logo eu também vou abrir aula de auto maquiagem pra quem é de fora de Brasília tá então esse foi o vídeo onde eu mostrei uma maquiagem feita com os produtos que eu tenho e mais gosto da Sheofaced não deixe de acompanhar as minhas redes sociais especialmente o Instagram onde eu tô mostrando novidades todo dia tutoriais de última hora nos stories então quando a coisa não tá acontecendo aqui no YouTube com certeza tá acontecendo lá no Instagram um beijo e até o próximo vídeo